Esse é o que é o macete, porque isso aqui elimina a dificuldade de você memorizar todos os nós e os, aliás, o plural, para fazer o plural. Então eu dou esse macete para eles e aí a gente pode começar a conversar, porque o pretérito perfeito, principalmente quando a gente vai trabalhar o nós e o nós e o plural, é bom a gente trabalhar assim conversando. Eu pergunto, o que você fez semana passada? Aí, né? Fez. Ah, tarará, tarará, tarará. O que você fez semana passada? Tarará, tarará. Aí eu pergunto, o que elas fizeram semana passada? Aí eu só pergunto para dizer uma coisa, pelo menos, se ela se lembrar. Se não lembrar, pode inventar. Tá entendendo? Então, aí começa a trabalhar. Aí tem também umas atividades aí de pretérito perfeito, como você já...